No canal aberto desta quarta-feira, você vai saber como fica a aposentadoria após o Congresso manter o veto da presidente Dilma Rousseff ao texto que extinguiu o fator previdenciário. Também vamos falar sobre o medo e como lidar com ele. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até uma e meia da tarde. Obrigado.